Fala um pouquinho, fala um pouquinho da infância de você, rapaz, como é que vocês se conheceram, pá, a mãe de vocês estudaram junto, caralho, vocês estudaram junto, aconteceu alguma coisa disso? Não, a gente não estudou junto não, a gente já se conheceu, não sei lá, tipo... Cara, a gente começou a ficar muito próximo, a gente tinha 16, 17 anos, fazendo resenha de amigo e tal, aquelas festinhas de adolescente, escola, e aí depois, na época que a gente entrou pra banda, ele rolou em mim, a gente corria, treinava no dia. Caralho, mal doideira, a gente saia da, tipo, ali do Erenguia até Tindígua, correndo, dando trastuzão, correndo, a gente era mó disposição, agora a gente tenta correr, a gente corre, mas tem... Não era igual, antigamente, era todo dia, fazia o mesmo trote, dava uma malhada, zoava, aí a gente entrou na banda, foi maneiro pra caralho, nossa, pra mim foi incrível, curti pra caralho. O Patrick sempre teve comigo desde novinho, cara, a gente sempre foi muito fechado, meu ciclo de amizade é muito fechado até hoje, tá ligado? Tipo assim, quem fecha comigo é a galera que estudou comigo na escola, que é da minha área ali, eu sou muito fechadão, assim, pra amigo e tal, tem vários amigos novos, mas os meus de fé mesmo, tá ligado? Tá comigo no pouco, é isso, tá ligado? A gente tá junto, tu sabe, tipo, se der pra alguma merda, tu não precisa contatar, que já tá ligado, que tá prestes a dar merda. Mas o Patrick sempre foi o malucão. Porque ele já sabia de tudo. O Patrick sempre foi o malucão, mentira, porra, 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 porra. O Chico Latão já atuava desde novinho já, mano, Taquara ali, ele, o Luquian, Deus me livre, cara. Cara, era doido dele. Vai, conta uma história dessas aí. Esse cara era problema, tu é foda, né? Porra, aí, pior de tudo que não tinha muito desses problemas, não sei o que aconteceu, mano. Pior de tudo ou melhor de tudo? É, sei lá, pior de tudo ou melhor de tudo, não sei se de repente pior de tudo, senão eu ia chegar com outra educação. Já teria aprendido, tá ligado? Tive que aprender com a dor de verdade, de ver as paradas deles, de ver o que tava acontecendo depois. E tu falar, caralho, que porra é essa? Tu não é assim? Sei lá que a abstinência bateu ali, que falta de Deus. Ele sempre foi, tipo, astralzão, zoava, animava todo mundo. Até hoje, tipo assim, quando eu tô, tipo, meio, dá o livro, Patrick, vem pra cá. Ele tava no sul agora, eu falei, Patrick, entra lá comigo, sai do sul. Só pra tu ficar do meu lado, vambora, vamos correr atrás, vamos malhar, vamos treinar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, fazer tudo. Então é isso. Porra, a maneira é essa conexão de infância, mano. Porque o bagulho é doido mesmo, nada mais nesse mundo agora que a gente vive. Nada mais vocês que são artistas, porra, o mano, porra, tá maluco? Tipo, levado. Porra, calma, o negócio tá caminhando, tem que caminhar, tem que caminhar.